E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, o seguinte, já estou aqui de novo na minha conta principal do Clash Royale, galera Pra poder abrir esse baú da temporada, mano Sempre muito bom abrir esse baú da temporada e ver tudo de novo que tem aí no Clash Royale, mano Vamos lá então, vamos ver aqui, temporada de liga encerrada 5 mil troféus, vamos abrir aí o baú de 5 mil troféus Troféus na temporada, mano Vamos escolher aqui as flechinhas, aqui tanto faz, né, níveis que eu já tenho nível máximo aí de cartas Então tá tranquilo, não tem diferença nenhuma no que a gente fazer Aqui já começa a ter um pouco mais de diferença, né, galera O Tornado já tá no nível máximo, vamos então aqui no gelo E agora sim, a que interessa pra gente, a carta lendária Já deixa aí embaixo no comentário quais as duas cartas lendárias que vão aparecer neste baú aqui Que eu quero saber se você acerta Bruce Sombria, Mago Elétrico, Bandida e Mineiro Coloca aí que eu quero saber se você acerta Se acertar eu vou dar um coraçãozinho pra vocês, galera, beleza? E ó, e hoje tem live lá no Facebook Com muito, mas muito gift card, mano Olha isso aqui, mano, é muito gift card pra vocês Então fica ligado no Facebook, já vai lá embaixo Aqui embaixo na descrição tem o link aí pro Facebook Já vai lá, já curte a página E fica esperando, porque ó, eu já dei esses daqui, ó Esses daqui já foram gift cards Que eu já entreguei lá no Facebook Tá tudo raspadão, tudo tranquilo Já entreguei lá E hoje eu vou entregar mais um No mínimo um, mano No mínimo um, podendo ser dois Então, fica ligado Hoje, provavelmente umas 9 horas da noite, hein, galera? Fica ligado, 9 horas da noite no Facebook Bom, vamos lá então Vamos abrir aqui, vamos ver se alguém acerta aí Comentários Eu vou dar coração E chegou Fantasma Real e Arqueiro Mágico, mano Fantasma Real e Arqueiro Mágico Eu vou de Arqueiro Mágico, porque tá mais baixo, né? E tem aí E não tá pra ser melhorado ainda Então a gente precisa de mais cartas Bora lá então Vamos agora recomeçar a nossa temporada com 4.500 Acho que é isso 4.500 e pouquinho 4.506 Tá bom, começamos aí Temos aqui também um baú mágico Muito top pra abrir Vamos ver se a gente ganha lendária aqui também Vamos lá então Pra poder abrir esse aqui Por enquanto nada de bom Eu quero carta épica e lendária Carta rara e comum Já tenho tudo no nível máximo se eu quiser Só falta o ouro, né? Só falta o ouro Vamos lá então Lançador Não veio uma que eu tenho Pouca carta Mas tá tranquilo, não tem problema Vamos coletar aqui tudo que a gente tem pra coletar Pra poder ver se a gente consegue já passar por esse Baú de ouro também A gente passa pelo baú de ouro E já vem um outro baú pra gente Vamos abrir esse baú de ouro aqui Ver se vem alguma coisa bacana Não veio nada Vem um clone, beleza Carta épica E aí veio uma carta lendária Galera, uma carta lendária pra gente Uma carta lendária não Um baú lendário Pra gente abrir na próxima, né? Na próxima missão Então é isso Deixa eu ver aqui, ó Aqui eu tenho que fechar aqui Que eu nem joguei Esse último desafio aqui Agora sim Desafio das estratégias das damas Lendárias Das damas lendárias Vamos lá então Escolha quatro cartas Receba quatro cartas do seu adversário Ao perder, três vezes você está fora Mas ainda terá a chance De zerar as derrotas E continuar jogando Ah, então aqui Vai valer aquele esquema De continuar jogando Pagando gemas, né? Então você paga pra fechar o desafio E aí você ganha muita carta lendária Olha isso, cara Esse desafio Tá realmente muito top Acho que é um dos melhores desafios Que eu vi aí, ó Desafio da estratégia das damas lendárias Primeiro aí Vai ter recompensa por vitória, mano Então é ficha épica Ficha épica Ficha épica Épica não Ficha lendária das três vitórias Depois tem ouro Dois mil Três mil Quatro mil Cinco mil Seis mil E aí tem aqui Cartas lendárias Lava round Bruxa sombria Princesa Bandida Tem a domadora também Spark E aí por último Dez mil De ouro Galera Então Acho que vale a pena Tem três tokens lendários Mais seis cartas lendárias É isso? Seis cartas lendárias, mano E muito ouro, né? Então vale a pena demais, mano São quinze vitórias E você pode se perder aí Três vezes Você pode continuar Pagando as geminhas Pra poder fechar esse desafio Muito top Vai começar aí Em dezesseis horas E eu vou ver se eu consigo trazer Uma live lá no Facebook Jogando esse desafio, mano Quero só ver como vai ser isso daí Bom, muito top, né, galera? Vamos ver aqui, ó Tem aqui a minha batalha aqui Já tá aqui também Pronta pra eu poder Fazer também Na guerra Vamos ver aqui O que tem aqui Na loja Tem uma promoção aqui Aquela promoção de temporada Sempre que finaliza Cem mil de ouro Mais um baú lendário Trinta e sete e noventa Tem aqui as minhas ativações Que eu fiz ali Pra acelerar tudo No aniversário, né? Que a gente faz Eu sempre compro aqui Por causa das fichas É... As... Os... Como chama? Ah, cara Os pontos estelares Pra deixar meu deck de ouro Top demais Então Vamos comprar aqui Essa... Essa carta lendária, né? E mais cem mil de ouro Que eu vou usar Pra poder upar Junto com mais cem mil Duas cartas aí Pro nível máximo Bora lá, então Abrir aqui Mais um baúzão Já foi É isso, mano Comprado aqui Vamos lá Vamos ver qual a carta lendária A segunda carta lendária Do vídeo de hoje E é O Mega Cavaleiro, mano Mega Cavaleiro Nível 11 ali Ganhei um Mega Cavaleiro Cem mil de ouro Olha, são duas Eu tinha esquecido aqui São duas Eu não percebi Vamos comprar então também Mais uma oferta É isso Já compramos o segundo Aqui pra fechar Mais uma Mais um baú Lendário Pra gente abrir aqui E ganhar o Mago de Gelo Muito top Agora eu gostei, hein? Mago de Gelo Muito bacana Mago de Gelo Também o Mega Cavaleiro Fechamos as duas ofertas Aqui que a gente tinha E escolhi também O Arqueiro Mágico Lá no outro baúzão Então são três lendárias Três cartas lendárias Aí que a gente conseguiu E eu posso upar Três cartas Por nível máximo, mano Olha que top Mas isso daí Vamos deixar pra um outro vídeo, né galera? Vamos deixar pra um outro vídeo Vamos agora fazer uma zoeira E tentar jogar Na guerra aqui Num modo que eu gosto demais É isso Já entramos aqui na guerra Eu vou jogar aquele modo Que é furioso, né? A arena toda Tá em fúria A arena toda Tá em fúria E eu vou tentar jogar Nesse modo furioso Com o meu deck de clone Será que vai dar bom? Não sei Essa fornalha aí Já não é tão agradável, né? Já não é tão agradável Porque ela atrapalha bastante O meu clone Se aparecer ali naquele momento Mas vamos ver Vamos ver Se a gente conseguir juntar Bastante coisa Pode ser muito bom sim Vamos ver como vai ser Isso daqui Bom, botei aqui Minha Minha Meu bebê dragão O golem tá batendo ali Tem o executor Também pra atrapalhar Muito ali também Enche o saco Mas vai explodir ali tudo E a gente vai conseguir clonar aqui Dá aquela clonadinha Pra poder tentar Bater bastante Ali naquele Naquele Naquela torre Do lado esquerdo Vamos ver se o meu Lenhador consegue Dar conta ali também Hum Vamos puxar aqui pra trás Vamos puxar pra trás aqui Pra ver se a gente consegue Finalizar tudo aqui Beleza Demos mais dano Demos mais dano lá Então A gente vai tentar ver aqui Se a gente consegue Acabar Com Aquela fornalha Antes de soltar o meu golem E também segurar Pra poder ver O elixir vezes 2 Que vai ajudar muito O meu deck Se eu conseguir clonar Na hora certa Meu amigo Aí é um abraço pra ele Vamos ver Ele tem ali O O gigante real Que atrapalha bastante Então Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Bastante demais mesmo Porque senão pode dar Muito problema Vamos ficar ligeiro aqui Pra gente poder usar Nosso foguete Na hora certa Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Deu bom ali Deu bom ali Muito bom Show de bola Conseguimos destruir tudo Ali com um foguetão Demos uma boa ajuda Ali E conseguimos nos defender Vamos aqui agora Com o nosso lenhador De novo E tá chegando o elixir vezes 2 Tá chegando o elixir vezes 2 Meus amigos Vamos ver então Se a gente consegue montar As nossas Defesas Mano Vamos lá então Vamos deixar ele bater um pouquinho Vamos absorver esse dano aí E vamos tentar Segurar agora Aquela fornalha De novo Com o nosso bebê dragão Agora acho que é a hora Agora acho que é a hora Vamos ver se a gente consegue Segurar tudo Já dividiu E como tomou dano Deu bom Não foi ruim não Tá bom Tá tranquilo Vamos lá então Colocar o nosso golem Ali na frente Ele vai dar dano Ali naquele lado também Vamos tentar colocar aqui Pra defender O nosso mega servo E a gente vai tentar Dar dano Ali Pra poder chegar junto Então Já derrubou ali Já derrubou ali Tá tranquilo Não tem problema Vamos clonar tudo ali agora Pra poder dar dano ali Fechar com chave de ouro Aquele lado Lado de lá E vamos pra cima Vamos pra cima Pra ver se a gente consegue Dar dano ali Em tudo Na frente ali Naquela torre Porque meus amigos Aquela torre Vai caindo Mano Ah moleque Duas bruxas Clonadas ali né Bruxa clonada Muito top Conseguimos a vitória Na guerra Meus brothers Do shot de catuabia Vão ficar muito felizes Mano Bom Vamos abrir aqui Pra ver se veio Uma lendária Pra nossa Veio cemitério Pra nossa guerra Então Foi top demais Galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Um vídeo rápido Mostrando aí Meu baú da temporada Meu baú mágico Que eu ganhei também Tem aí também As promoções Que eu peguei na loja E é claro O novo desafio Top demais Do Clash Royale O desafio Da estratégia Das damas lendárias Mano Muito bacana mesmo Mas é isso rapaz Espero que vocês tenham curtido E é claro Se você curtiu Já deixa aquele like Pra ajudar aqui Estamos aí rumo A um milhão de inscritos Temos mais de 950 mil inscritos Aqui no canal Bruno Clash E não esqueça Mano Não esqueça Hoje 21 horas No facebook Temos ali Live 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 Zona pra vocês Então não vacila Live pra vocês Com certeza Vai ser uma zoeira danada E eu tenho um gift card Esperando vocês lá Com certeza E se bater meta Dois gift cards Então um é certeza Bom Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Muito obrigado Fui Tchau Tchau Tchau